Música Eu agradeço a você que nos acompanha nesse momento mariano. Minhas orações e a minha bênção. Nós iniciamos louvando a nossa mãe e pedindo a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos também por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Irmãos, Deus nos chama a santidade. Olha que vocação importante. Viver a santidade e acolher a filiação divina, a dignidade da imagem e semelhança de Deus. Que o Espírito Santo nos conduza nesse caminho. São Tarcísio, rogai por nós. Abençoai, Senhor, as nossas famílias, defende-as de todos os perigos. Dai saúde aos doentes e conforta todos aqueles que sofrem. Abençoai a água criatura vossa. Que ela seja sinal da vossa presença. Saúde para o corpo e para a alma. Que a benção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Abençoai, Filho e Espírito Santo, Abençoai, Filho e Espírito Santo, Abençoai, Filho e Espírito Santo,